Segure que essa aqui é de... essa é dobrada aqui ó E aqui canta o violão Tem um bicho tatu, tem o guará, tem a guatia e o tamaduá Tem a raposa e eu vou parar Pra falar nos bichos todos companheiro o ano inteiro dá Pra falar nos bichos todos companheiro o ano inteiro não dá Amaiê, befinha, amaiê, befinha, amaiê, befinha Amaiê, befinha, amaiê, befinha, amaiê, befinha Tudo aqui é de gerratou que bravo